Tudo bem? Temos aqui o assunto Negação dos quantificadores Qualquer que seja o existe O qualquer que seja É este daqui Este símbolo Um A de cabeça pra baixo De ponta cabeça E o existe é esse Ezinho aqui Ao contrário, certo? Bem, a negação da proposição Qualquer que seja Man, esse símbolo Qualquer que seja Também é conhecido como Para todo Ou também Para qualquer que seja Então Para todo x A proposição de x É a proposição Existe algum x E nega O p de x Ou seja A negação da proposição qualquer É existe Por quê? Vamos supor o seguinte Todo aluno é estudioso Você vai dizer, por exemplo Como é que você vai negar? Você vai dizer que nenhum aluno é estudioso? Não Se você disser que todo aluno é estudioso E existir um aluno que não seja estudioso Já negou essa expressão Todo aluno é estudioso Então você pode dizer Então você pode dizer Todo aluno é estudioso Negação Existe algum aluno que não é estudioso? Por exemplo Podem ser dois alunos Três, quatro, quatro, três Então vamos aqui com um exemplo prático A negação de Para todo x Com a expressão x menos 5 É diferente de zero É a proposição Se a gente seguir aqui a regra A gente tem que fazer o seguinte A gente tem que colocar Existe x E negar a proposição x A proposição x aqui Ela diz o seguinte Diferente de zero Então a gente nega Dizendo que é igual a zero Então Para todo x X menos 5 É diferente de zero A negação seria Existe um x Tal que x menos 5 É igual a zero Outro exemplo A negação de Todo deputado É corrupto É Qual seria? Em primeiro lugar A negação de Para todo Seria existe Todo Negação existe Então Existe pelo menos Um deputado Que não é corrupto Ou seja Ele é honesto Por exemplo Poderia ser honesto Certo? Existe pelo menos um deputado Que é honesto Mas é melhor colocar Não corrupto Justamente para dar Negação diretamente Todo deputado é corrupto Negação Existe pelo menos Um deputado Que não é corrupto Bem Agora vamos negar A proposição existe Ora É o contrário Existe x Proposição de x É a proposição para todo x E nega a proposição de x Anterior Que é essa daqui Seria um contrário Da outra Por exemplo A negação de Existe x Tal que x ao quadrado Mais 9 é 9 Que é zero Como é que eu nego? A negação de existe É qualquer Ou para todo Então para todo x Coloquei E pego essa expressão E nego Qual é a negação do maior Tem que ser menor Ou igual Que é ao contrário Então fica x ao quadrado Mais 9 Menor igual a zero E outro exemplo A negação de A paulista Que é torcedor do Fluminense Ora A paulista Que é Existe paulista Que é torcedor do Fluminense A negação seria todo Está aqui Todo Paulista Não torce pelo Fluminense Ou seja Negou completamente Ele pegou essa segunda expressão Que é torcedor Não é torcedor Não torce pelo Fluminense Grato pela atenção Continue a gostar De nossa aula E a se inscrever Em nosso canal Até a próxima